Olá gurias e guris, tudo bem? Hoje é dia 25 de dezembro e eu quero desejar a todos vocês que assistam a este vídeo um feliz Natal, um feliz dia de Natal, né? E se vocês não assistirem no dia 25, nos próximos dias desejo também um lindo e maravilhoso ano novo. Bem gente, este vídeo não é meu, não, não é meu é do meu piedinho barra sobrinho. Ele assiste os meus vídeos, Taylor, a Tinda te ama e, bom, se vocês ouvirem os barulhos, conversa e gritaria é que a casa tá cheia, tá pura animação aqui e as minhas unhas estão ouvindo isso. Bem, o Taylor assiste meus vídeos e se empolgou e resolveu fazer o vídeo dele também. Então fiquem com o outfit de Natal e as comprinhas do mês do moreninho de azulzinho. meu peito é bonito, mas eu preciso do meu peito, isso é muito bem, mas eu me rata, mas eu não consigo me matar. eu tô não consigo te dar. Eu tô snel noline, marioninha e gaça no enuque e sapato no homéia e roupa embaixo. Por isso, até a próxima. Gente, não é um amor, gente. Ai, coisa linda. Dinda está tão orgulhosa. Acho até que ele vai fazer um canal pra ele. Eu super dou o apoio. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado, se divertido com esse vídeo. E como diz o Taylor, até a próxima. Compreendo o mês, já! Copiando o mês! O que você está fazendo? Copiando o mês.